Minha saudação ao povo de Nova Roma do Sul. Eu sou Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário. Quero dizer que apoio a manutenção do Projeto Vencedor em Nova Roma do Sul com Marino e Douglas na Prefeitura. O município já se desenvolveu muito nesses últimos anos e vai crescer ainda mais. Nova Roma do Sul precisa manter o diálogo da administração municipal com os governos Dilma e Tarso. O companheiro Marino já provou que tem capacidade para buscar recursos que servirão para que novos projetos sejam criados para melhorar ainda mais a vida das pessoas que moram em Nova Roma do Sul, tanto na cidade como no interior. Por isso, no dia 7 de outubro, vote Marino Prefeito. Vote 13. E aí E aí E aí E aí E aí